Eu conheci a Solids na Conar de 2019 e lá eu peguei os contatos, cheguei em Barretos, entrei em contato novamente com a Solids pela questão da gestão de recursos humanos. E em conversa com a pessoa que estava me atendendo, fantástico o atendimento, eu solicitei, perguntei se tinha alguma novidade no sistema de ponto e ele me ofereceu o tangerino. Ele que me apresentou o tangerino que a Solids tinha acabado de incorporar. Anteriormente, até eu conhecer a Solids tangerino, nós utilizávamos o RAP físico, o relógio, o famoso relógio de ponto, ele era instalado aqui na nossa empresa e tudo era feito pela digital. E saía o ticket impresso para confirmar, segundo a lei que necessitava, para confirmar o registro de ponto dos colaboradores. Mas os professores, os médicos, professores, eles ministram aula em vários cenários, tanto da cidade de Barretos, quanto também em outras cidades. E a minha maior dificuldade era registrar esses pontos, porque eu teria que ter um relógio físico em cada unidade, e são muitas. Seria um valor muito grande que nós teríamos que desprender para investir nos relógios de pontos. Desde que eu conhecia a tangerino, ela atendeu prontamente a minha necessidade, porque eles precisavam preencher no papel, preencher à mão a folha de ponto, enviar para o RH, eu colocar manualmente no sistema, para depois gerar a folha de ponto, para depois gerar a folha de pagamento. Então, com a Solids veio exatamente de encontro a minha necessidade, que hoje eles podem registrar de onde eles estiverem, e aparece o ponto aqui para mim, não é feito mais nada manualmente. A nossa maior meta aqui no Recursos Humanos era fechar o ponto o mais rápido que a gente conseguisse. E como a gente dependia da vontade das pessoas, dos funcionários que estavam na área externa, para nos enviar essas folhas de ponto preenchidas manualmente, isso atrasava o nosso fechamento do ponto e, consequentemente, o fechamento da folha de pagamento. Então, era um estresse mensalmente gerado, causado aqui, porque a gente tinha que ficar atrás dessas pessoas. E hoje, não. Hoje ele é fechado diariamente, e isso reduziu de aproximadamente de 7 a 10 dias, que nós demorávamos, para um dia. Só demorou esse um dia, porque nós temos funcionários que trabalham no período noturno, então a gente espera o outro dia para fechar, e todos têm ali já o seu banco de horas fechado, tudo ali, literalmente, na palma da mão. Hoje nós somos em duas pessoas aqui na equipe, e a pessoa, só tem uma pessoa que fica responsável. Antigamente, nós, as duas, precisávamos agir, né? Então, paravam duas funcionárias, a gerente e a assistente, para fazer isso, ficar atrás das pessoas. Hoje, não. Hoje, a assistente fecha tudo sozinha, eu só confiro para fechar a folha de pagamento, mas o ganho de tempo de pessoa foi excelente. Olha, a economia que nós tivemos em aderir a sólida e estangerina, só não foi de 100% por conta da mensalidade, que isso faz parte para a gente ter um excelente atendimento, porque antes nós tínhamos a mensalidade e mais o gasto com bobina, mais ou menos era um gasto de 2 mil reais por semestre com bobinas. Isso que é uma empresa pequena, imagina uma empresa muito grande, de quanto que não gasta de bobina, né? Para impressão do ponto. Nós tivemos a economia do tempo de trabalho, dos dois profissionais dos recursos humanos, nós tivemos também a economia com os reparos, né? Então, hoje, a facilidade é enorme e a economia é de 99%, só não é 100% pela mensalidade que faz parte, para a gente poder ter esse excelente atendimento, mas a economia foi de 99%. Toda mudança gera um desconforto, mas quando a mudança é para melhor, né, nos trouxe um resultado tão positivo que todos aderiram rapidamente ao processo, todos baixaram o aplicativo, a própria Solids me enviou vídeos explicativos, então eu disparei nos grupos que nós temos aqui dos colaboradores, todos aderiram rapidamente e eu tive um retorno muito positivo da diretoria, que é um parceiro do hospital que tem aqui em Barretos, de um grande hospital que tem aqui em Barretos, e a ideia, ele veio nos parabenizar, que a ideia é incentivar o uso desse aplicativo também, do produto, né, nesse grande hospital que está em vias de já fechar negócio também. Então foi um ganho, não só para a empresa, mas também para outra empresa que é uma parceira nossa. A gente conta com o apoio muito grande da equipe, até hoje, já faz oito meses, e até hoje eu tenho o pronto atendimento da equipe para nos dar esse suporte de tudo que a gente precisa. E desde então eu aderi ao Tangerino e o atendimento foi maravilhoso, eu lembro até o nome de quem me vendeu o Tangerino, foi o Guilherme, muito simpático, uma pessoa maravilhosa. Veio o Wesley em seguida para me dar o suporte de atendimento e todos que passaram, o Pedro, agora a Daniele atualmente, todos que passaram me deram pronto atendimento. Então vem muito de encontro a minha cultura de trabalhar, a cultura da minha empresa, que é o bom atendimento, o pronto atendimento, e não só pronto, a prontidão, a questão de ser bom no atendimento, ser excelente, na verdade, o atendimento. Porque você está ali, quando a gente está começando, a gente tem aquela ansiedade de querer resolver tudo muito rápido. E a Solid me ofereceu isso, a rapidez na solução dos problemas que eu tinha naquele momento. Um dos ganhos que nós tivemos com a plataforma, com o aplicativo, o uso da Solid Stangerino, foi a gestão rápida dos bancos de horas. Tanto no dia a dia, que a pessoa tem ali na palma da mão dela como que está esse banco de horas, quanto a nossa gestão aqui do Recursos Humanos. Então hoje eu consigo falar em tempo real se a pessoa pode tirar um feriado prolongado, se ela pode descansar alguns dias, ou se ela precisa fazer horas, se ela precisa cumprir mais horas. Antes eu esperava fechar o mês todo para ver o saldo dela e aí sim começar a fazer a gestão. A facilidade de seis em seis meses, nós temos que zerar esses bancos de horas de todos os funcionários. Então a facilidade foi até para isso, para essa questão dessa gestão de ter que zerar os bancos semestralmente. Antigamente ficava tudo em cima da hora, muitas das vezes não dava para a pessoa descansar o que ela precisava, o que ela tinha direito àquelas horas e nem para pagar as horas que ela estava devendo. Então com isso nós tivemos economia também, porque pela nossa convenção trabalhista aqui da empresa, da instituição de ensino superior, nós temos que pagar as horas extras feitas e com isso nós tivemos essa redução desse gasto também. Eu posso considerar que nós tivemos uma economia de 80% do valor de hora extra que nós pagávamos anteriormente pela questão do tempo que a gente tinha para fazer a gestão dessas horas. Então nós conseguimos reduzir muito. 80% hoje para uma empresa é um valor bem considerável. Se a gente pode dar um conselho, meu conselho é que vai para as equipes de recursos humanos. Nós que estamos tão preocupados com a gestão de pessoas, nós que estamos aí tão preocupados em cada vez dar uma melhor qualidade de trabalho para as pessoas. Quando você fornece praticidade, modernidade, você engaja as pessoas com o que elas podem fazer, o ganho é imenso. O ganho é para ambas as partes. Então a partir do momento que a pessoa pode gerenciar o próprio banco de horas, ela pode saber o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, ela pode inserir um atestado, o próprio atestado médico ali como uma foto no aplicativo. Então isso dá autonomia para a pessoa. E eu acredito, eu, né, vendo toda essa modernização, é isso que a gente precisa. Praticidade, modernização e engajar as pessoas. Então através da autonomia que a Sólido Estangerino dá para os funcionários, ela permite que os funcionários tenham essa autonomia, o engajamento, eles compram a ideia, eles querem fazer parte, eles sentem parte do todo. Não fica aquela questão, o ponto é com o RH ou o departamento de pessoal. Não, o ponto é meu, eu posso fazer a gestão do meu ponto, eu posso ver ali no dia a dia o que eu estou fazendo, como que eu estou trabalhando, se eu estou devendo, se eu estou positivo. Então eu consigo me gerenciar. E isso é o que eu conto como um ganho enorme hoje. a pessoa ter a autonomia de se autogerenciar. Um dos itens que eu achei mais fantástico na ferramenta foi a autonomia da pessoa, do próprio colaborador, poder inserir o seu atestado médico, a sua declaração médica. Então ele insere e o RH só faz a gestão de conferir a veracidade daquilo e autorizar, né? O RH pode autorizar isso ou não. E o atraso, muitas vezes o funcionário esquecia de registrar, de picar o cartão e vinha para o RH. Olha, eu esqueci de registrar meu ponto. O RH ia lá manualmente, o que é incorreto, e lançava esse ponto. Hoje a pessoa tem essa facilidade no próprio aplicativo, tem lá o ponto em atraso. Então ela coloca o dia e o horário que ela esqueceu, vem para o RH, o RH verifica qual a liderança, se está correto e vai lá e aprova esse ponto. Então eu também considero um ganho enorme, tanto para a empresa quanto para o colaborador também.